Oi gente! Se você quer me conhecer, seu nome é Luana. E o meu é Carol. E nós somos do canal 2Gills. Estamos aqui com a avó da Oi. Oi, querida avó. Oi, tudo bem? A avó é a melhor cozinheira do mundo, né, vó? É verdade. Hoje eu vou ensinar a fazer uma nega maluca rápida e fácil. Com micro-ondas, né, vó? É. Aqui já tem o azeite, ó, meninas. É meia xicrinha de azeite. Agora a Lu coloca três ovos. Três ovos. E já tô aí. Um pacotinho de bolo, pó de bolo comprado, pronto. Ó, olha a facilidade de fazer isso aqui. Vai mexendo no... Pode mexer, Carol. Aqui que eu mexo, porque senão vocês têm que aprender a mexer. Viu? Não. A avó é craque, né? A avó, a avó já é craque na cultura. A avó que ensinou a pintura de pão pra nós. É, porque a gente tá aqui no canal. E é de batata. E aí é de batata. Agora já coloquem água morna. Um copo de água morna. A água a gente vai colocar assim, pra ver a consistência. Então não precisa colocar toda no começo. Pode colocar no monopolo. O monopolo, pra dizer pra vocês, isso aqui... Isso aqui é... Pode botar duas assim, que é uma colher cheia daí. Duas meia colher. Vou botar aqui. Sim. Isso. É uma colher... Deu? Bota... Deu uma colher de fermento, que a gente mede com a tampinha, porque ela tem a medida de uma colher, então é bem prático. Ó, a consistência do bolo já é o suficiente. Então é muito prático esse bolo, maravilhoso. Verdade. Olha que lindo. Tá prontinho o bolo? É só botar e cozinhar, tá? Vou botar no micro agora, né, por nove minutos. Sim, nove minutos. Vamos ver. A gente tampa ele, porque nada vai no micro sem tampa. Tudo deve ser tampado, tá? Nove minutos, vamos lá. Vamos lá. Enquanto o bolo cozinha ali no micro, nós vamos fazer a cobertura, que também é no micro-ondas. Tudo no micro, gente, bem fácil. Então a gente já colocou o leite condensado no pote. É uma colher... É uma lata de leite condensado e cinco colheres de chocolate. Nossa! Bota sete, vó. Aí tá o segredo, que fica bom a cobertura dela e a nossa com a mula. Vamos botar mais uma, vó, bota. Não, acho que põe na vó. Claro, isso aí é o segredo. A gente tentou fazer de seis mil inscritos, vocês viram que não deu certo, mas chegou. Vamos ver se tá bom, vai dar certo. Esse vai dar, né, porque a vó tá fazendo, assim. Olha a cobertura. Já experimentei, tá muito milícia. Agora é só cozinhar no micro. Por quanto tempo fica no micro, vó? Cozimento a gente bota dois minutos e depois cuida. Pode ser até... Eu vou supor 30 segundos. Não é nada. É uma educação, olha. Não façam isso em casa, tá? Não façam. Agora a gente cozinha um pouquinho no micro. Dois minutos, mais meio minuto, mais meio. A gente controla quando tá num ponto de cobertura, tá? Tá pronto, tá pronto. Tá pronto. Vamos ver se deu certo. O nosso não deu. Espero que esse não deu. O nosso não deu certo. Não sei se deu certo, né? Não sei. Enquanto isso, eu boto a cobertura, tá, menina? E lembrando, os pós são todos da Tupperware, tá? Então tem que ser Tupperware pra ir pro micro-ondas. Isso é de ótima qualidade, meu Deus. Vamos botar aqui, Vó? Dá pra você pra cá não. Não sei o que é certo. Olha a umidade que ficou. Olha a água que ficou. Ó. Por isso que o bolo fica uma perfeição desse jeito no micro. Isso que ele fica macio. Esfaça nele. Num pirex, ele fica muito seco. Porque o pirex, ele não deixa, ele vaza a umidade. Aí depois a gente vira, dá uma batidinha na bunda. Dá uma batidinha na bundinha dele. E ele caiu. Que lindo. Nossa, não ficou assim? Olha a peça, não é que foi feito? Agora, pra quem viu o vídeo do bolo das meninas, tá? Aprendam com a avó, porque o das meninas não deu certo aquela vez, tá? Olha a gente. Olha a avó, e agora olha o nosso. Caiu, caiu. Eu senti, caiu. Caiu, Deus. Caiu, caiu, gente. Caiu, eu senti. Caiu. Caiu um pouquinho fora, né? Ah não, que desastre. Olha. Fuma assim, pega uma faquinha pra nós cortar, pra ver como é que ficou. Eu amo ele assim, assim, sem cobertura, sabe? Macio, nossa. Olha, olha. Olha. Meu Deus. Gente, muito prático. Nove minutos de ondas, né? E enquanto isso, a cobertura tá quase pronta também. É. Tem que, ó, tem que botar um minuto, né, avó? Dois minutos. Dois minutos. Daí tu para em um minuto, dá uma mexidinha e depois tu continua. Meio minuto. Meio minuto tu para, dá uma mexidinha, né? É. E vai colocando de meio em meio, né? É. E cortar ele assim, daí a cobertura penetra melhor. E daí também na hora que elas vão se servir, elas não cortam tão grande pra elas comer. A avó tá acostumada porque toda semana ela traz bolo pra gente, tá? E ela traz e dura assim, questão de quatro, cinco horas, tá? É. Três, conforme, né? Ou menos, é. Quando a Ernesto tá queimando. Quando a Ernesto tá queimando meia hora. Olha isso. Nossa, que milícia. Então daqui a pouco, quando a cobertura estiver pronta, a gente mostra. Ela ficou em dois minutos, assim. Ó, tem que sempre ir parando. Não pode botar tudo direto. Não vai queimar. Não, não. Não vai colocar tudo isso. E vai transbordar. Gente, então, agora ó, a gente foi... Tem que botar de 30 e 30 e mexendo depois de 15 e 15 e mexendo. Levei até... Tu... Caiu a cozinha da Tiu. Tu escolhe a consistência. A gente prefere assim um pouquinho mais durinha, sabe? Então agora vamos botar. Quer fazer bolo? Tá bom. E vamos comer? Essas peças, tu é, que a gente tira do micro. E não precisa pano de prato pra segurar, porque elas não aquecem, né? Ó, e o bolo antes faz o bolo com uma peça só, né? Não tem sujeira nenhuma na cozinha. É, olha que milícia. Inclusive, nós podemos fazer essa cobertura na própria bacia dele, na peça que ele foi cozido. Jesus. Que milícia. Eu vou devagarzinho, porque daí entra nos cortes do bolo. Quem fizer esse bolo, essa receita aí, nos marques, nos stories, tá? Quem vai repostar tudo. Verdade, eu gostei que vocês fizeram da pizza de pano. Um monte de gente postou. Olha aqui, ó. Olha que milícia. Meu Deus, que milícia. Gente, tem muita cobertura nesse bolo. Vou botar na geladeira pra gente... É cobertura com bolo. E a cebola que elas quiseram, uma lata, né? Então, nessa dona, você pode fazer com meia, tá? Então, agora vocês podem largar umas coisinhas em cima. Pra quem gosta, um coquinho lá ao lado. Eu vou enfeitar. Tá, pra decorar ela. Vou botar feliz aniversário também. O Luana. Eu te lambei. O apoio já me conhece, né? Capaz que não, né? Me conhece. Então, tá pronto o bolo, ó. Tá pronto. Agora é só esperar um... A mesma peça, ó. Nem escolhe mais a cobertura. Vocês poderiam ter feito o bolo, a cobertura. E daí, depois, lavar a peça e tampar o bolo e colocar na sua marca. Se sobrar. Hoje, se sobrar, então... Obrigada, as meninas. Obrigada, avó. Obrigada, avó, por nos ajudar. Agora vocês vão comer. Obrigada. Vamos comer. Beijo, gente. Até a próxima Cozinha com o Two Girls. Tchau.